Eu nasci e cresci ouvindo a tua voz Pelo rádio ou num programa de TV Sonhava acordado em te conhecer E quem sabe cantar junto com você Quantas noites eu rezei até dormir Quantos dias se passaram sem desistir E como mágica celeste Porque isso vem do céu Hoje canto com o amigo Daniel Todo sonho encantado Nós viemos pra dizer Deus valente e paz acontecer Hoje canto junto com você Todo sonho encantado Nós viemos pra dizer Meu tal jeito e paz acontecer Hoje canto junto com você Eu nasci e cresci ouvindo a tua voz Pelo rádio ou num programa de TV Sonhava acordado em te conhecer E quem sabe cantar junto com você Quantas noites eu rezei até dormir Quantos dias se passaram sem eu desistir E como mágica celeste Porque isso vem do céu Hoje canto junto com você Hoje canto junto com o amigo Daniel Hoje canto junto com o amigo Daniel Todo sonho encantado Nós viemos pra dizer Meu tal jeito e paz acontecer Meu tal jeito e paz acontecer Hoje canto junto com você Hoje canto junto com você Hoje canto junto com você Todo sonho encantado Nós viemos pra dizer Tudo sonho encantado Acontecer Hoje canto junto com você Hoje canto junto com você Boa noite Queria dizer que é muito difícil começar o show assim com tanta emoção Ver o talento que nasce para o futuro Que eu tenho certeza absoluta como vocês Será maravilhoso Olha Cris Se lembre sempre daquilo que eu sempre digo Cabecinha no lugar Pé no chão Coração falando mais do que tudo O coração na voz Sempre que você tem uma bela missão pela frente Deus te enviou Para uma bela missão para esse povo brasileiro Que merece e precisa te ouvir Parabéns É muito emoção Daniel estar aqui com você Eu queria dizer Que eu esperei muito por esse momento Muito obrigado Palmas para o Cristian